Globo Esporte, oferecimento Adres, esporte e saúde. Adres, paixão por você. Ligue já. Boa tarde, Zagallo faz o segundo corte na seleção em menos de uma semana. Flávio Conceição está fora da Copa. O lateral Zé Carlos, do São Paulo, foi convocado para a vaga e até já se apresentou em Teresópolis. Este é só um dos assuntos do Globo Esporte. Jaqueline e Sandra, Adriana e Mônica, chegam ao fim as duplas que conquistaram ouro e prata no vôlei de praia em Atlanta. O Brasil estreia na Liga Mundial de Vôlei, hoje contra a Iugoslávia. O Vasco vence o Bangu em mais um jogo confuso e levanta a taça de campeão estadual no ano do centenário. Hoje à noite pode sair o campeão brasileiro masculino de basquete. Basta o Ribeirão Preto ganhar do Franca para conquistar um título inédito e na casa do adversário. Franca vai jogar esta terceira partida apostando tudo ou nada. Só a vitória mantém as chances da equipe de conquistar o título brasileiro desta temporada. E para isso ainda é preciso vencer os outros dois jogos fora de casa. O nosso time como característica já tradicional não se entrega nunca. Luta até o último segundo, até o último instante. E é com essa crença de que ainda poderemos conseguir é que nós vamos enfrentá-los. Já a situação de Ribeirão Preto é mais confortável. Na melhor de cinco jogos o time já tem duas vitórias. E só precisa de mais uma para ser o campeão brasileiro de 98. Seria uma conquista inédita para essa equipe que só tem um ano de vida. Mas o técnico Guerrinha quer evitar o clima de já ganhou. A equipe vai entrar em quadra com força total. Wes, Josuel, Vanderlei, Jeff Zanol. A gente tem que entender que nada é ganho antes da hora. O basquete é decidido sempre nos últimos segundos. E a gente só vai ser campeão com mais uma vitória. Enquanto não acontecer isso, nós ainda não somos. Uma maratona sobre duas rodas. É a volta ciclística do litoral do Paraná que reúne atletas de quase todo o país. Partindo de São José dos Pinhais, 148 bicicletas seguem em direção ao litoral. Tráfego pesado pela frente. Asfalto dividido com caminhões e carretas. Os ciclistas encontram mais tranquilidade na serra. Tudo passa em ritmo acelerado. Até 110 quilômetros por hora no meio do percurso. Difícil manter a liderança nessa velocidade. Os ciclistas chegam em bloco ao final da serra. Daqui pra frente, estrada plana. Perfeita para um duelo de velocidade nos últimos quilômetros. Um grupo de ciclistas se reveza na frente. 120 quilômetros de estrada até Guaratuba. O catarinense Daniel Rogelim vence nos últimos metros. Vamos trabalhar em equipe pra manter o primeiro lugar. Independente se seja eu ou qualquer outro. Hoje os ciclistas voltam para a estrada. Até o retorno ao Curitiba são três dias. Quatro cidades e muita aventura pelo litoral do Paraná. Sem neve no verão, os esquiadores americanos encontraram outro jeito para deslizar nas montanhas. Os patins de grama, também chamados de coiotes. Os coiotes são feitos de alumínio ultra leve. E cada um possui três mini pneus inflados. Tudo para enfrentar as trilhas e gramados. Os esquiadores aprovaram. Brasil estreia hoje na Liga Mundial de Vôlei contra a Iugoslávia em Belo Horizonte. Você vai ver já já e mais as duplas femininas que ganharam ouro e prata no vôlei de praia em Atlanta. Estão desfeitas. E já tem até nova parceria anunciada. Troca, troca de medalhas no vôlei de praia brasileiro. O ouro olímpico de Sandra vai se juntar à prata de Adriana. E a prata de Mônica deve se unir ao ouro de Jaqueline. Todas estas mudanças já com o pensamento na Olimpíada de Sidney, no ano 2000. 1996. A final olímpica do vôlei de praia deixa o Brasil no topo do mundo. Medalha de ouro para Sandra e Jaqueline. Medalha de prata para Mônica e Adriana. Quase dois anos depois da conquista, as duas parcerias se misturam. Mônica e Jaqueline devem jogar juntas. Mas a dupla que já está certa é formada por Adriana e Sandra. Eu estava precisando de uma motivação, entendeu? De uma coisa nova. Porque eu acho que eu não estava conseguindo mais ajudar a Jaqueline a crescer mais. E nem ela a me ajudar. Não tem problema nenhum, a gente não tem problema. Mas uma questão de mudança, de resolver dar uma virada. E eu acho que foi uma fase ideal. Eu acho que o momento era esse. Adriana se separa de Mônica depois de seis anos jogando juntas. E Sandra põe fim à dupla com Jaqueline, que já durava cinco anos. Longe da badalação das câmeras, Mônica anuncia que pretende acertar com a também ex-rival Jaqueline, de férias nos Estados Unidos. Eu acho que a primeira opção é ela pela experiência, pelos pontos no ranking. Enfim, pela excelente jogadora que ela é. Mas difícil é disfarçar a emoção pelo fim da parceria. É aquela coisa, um casamento que acabou, eu fico chateada. Lógico, acredito que ela também tem algum tipo de, vamos dizer assim, fique chateada também, mas é a vida, né? A seleção brasileira masculina de vôlei estreia hoje à noite na Liga Mundial em Belo Horizonte. O aniversário é a Iugoslávia. E todos os jogadores, inclusive os estrangeiros, contam com o apoio da torcida mineira. O Brasil está pronto para tentar bater a Iugoslávia no primeiro jogo. E defender a posição de melhor seleção do mundo, conquistada há cinco meses na Copa dos Campeões. Mas o começo na Liga pode não ser tão fácil assim. Duas semanas foi o tempo que Radamés Latari teve para trabalhar o grupo. E a curta preparação deixou o técnico uma dúvida para definir os seis titulares. A equipe que vai estrear contra a Iugoslávia ainda está em fase de teste. O levantador Maurício, Giba, Douglas, Naubert e Roim são presenças certas. Kidd e Gustavo disputavam a última posição. E Radamés decidiu dar ao experiente Kidd a função de líbero nos jogos em Minas Gerais. A Iugoslávia também reuniu o time às pressas, mas não está preocupada com os resultados. Porque vai sediar a semifinal e tem presença garantida. O que eles estão curtindo aqui é o assédio das brasileiras. Eu vou esperar os brasileiros, mas eles são muito bonitos também. O Vlad, esse lourinho que está ali na ponta, esse outro doolinho verde aqui, muito bonitinho também. Mais famoso jogador na Iugoslávia, o gigante Tanskovich confessa que jamais foi tratado com tamanho carinho. O que Tanskovich ainda não viu é como os nossos jogadores são perseguidos pelas tietes, que logo mais vão lotar o mineirinho. É muito bom jogar aqui, eu acho que o povo aqui é muito receptivo e é muito legal. Eu acho que a torcida de Minas é uma torcida sempre que comparece, né? O segundo jogo entre Brasil e Iugoslávia pela Liga Mundial de Vôlei é apenas uma das atrações da manhã de domingo aqui na tela da Globo. O esporte espetacular tem muito mais pra você. Carnaval e gol. Na Bahia, as bandas e blocos se preparam pra arrastar a torcida na Copa do Mundo. Que tal um banho de mar com a musa das praias brasileiras? Dora Pria comemora 15 anos de windsurf em um ensaio espetacular. E o esporte levado às últimas consequências, a emoção entre a vida e a morte. O montaísta Makoto Ishibe encara um desafio de arrepiar. Ele escala uma parede vertical sem corda, sem proteção, sem segurança. Um erro pode ser fatal. Esta e muitas emoções pra você no Esporte Espetacular. Liga Norte-Americana de Basquete Profissional. O Indiana Pacers recebe o New York Knicks. Apoiado pela torcida, o time do técnico do ano, Larry Bird, vence o Knicks por 99 a 88. O Indiana Pacers é um dos finalistas da Conferência Leste. A outra vaga das finais foi decidida em Chicago, no jogo entre o time da casa, o Chicago Bulls e o Charlotte Hornets. O destaque foi Michael Jordan com 33 pontos. Final de jogo, Bulls 93, Hornets 84. Os finalistas da Conferência Oeste são o Utah Jazz e o Los Angeles Lakers. Zé Carlos é convocado para o lugar de Flávio Conceição e já se apresentou em Teresópolis daqui a pouquinho. E ainda, o Vasco vence mais um jogo tumultuado. É campeão antecipado do desmoralizado estadual do Rio. Vasco, Cruzeiro, Palmeiras e Santos vão decidir a Copa do Brasil. Veja agora os gols dos jogos que decidiram a classificação dos dois últimos semifinalistas. Em Curitiba, Argel de falta faz o gol do Santos na vitória contra o Paraná. A equipe da Vila Belmiro vai pegar o Palmeiras na próxima fase. Em Salvador, o Cruzeiro perde. Alex marca para o Vitória, 1 a 0. Apesar da derrota, os mineiros que venceram o jogo de ida por 2 a 0, seguem na Copa do Brasil e vão enfrentar o Vasco. No Rio, o Botafogo foi punido pela Federação de Futebol por não ter comparecido para jogar contra o Vasco domingo passado. Por seis votos, assim que o Tribunal da Federação tirou três pontos do clube. Flamengo e Fluminense, que também não apareceram para jogar entre si, vão ser julgados na semana que vem. Desta vez, o Vasco ficou longe do tapetão. Com o time melhor e beneficiado pelas confusões das outras equipes, os vascaínos, que tinham conquistado a Taça Guarabara, vencem o Bangu e ficam com o título estadual por antecipação. Mas no campeonato do W.O., nem o jogo final poderia ficar livre de problemas. O bicho vai pegar! É no final da partida que o bicho pega. O Bangu some com os gandulas e o bom goleiro Alex se livra de um gol atrás do outro. Aos 44 minutos, misteriosamente, as luzes se apagam e acende a discussão. Um problema para Antônio Lopes e Eurico Miranda resolverem. Um bota pressão. Dá, pô, tem que mandar acender o troço aí, cê dá, pô. Outro, acusação. Quadrilheiros são os três presidentes de clube, Flamengo, Botafogo e Fluminense. São quadrilheiros, incompetentes, incapazes. Eu não sei quem é o chefe da quadrilha. 33 minutos depois, tudo está claro de novo. O árbitro Ubirassi Damásio compensou a falta de luz, dando mais três minutos e meio de partida. E o Vasco foi para o ataque, tentar o gol do título. Feito por Mauro Galvão. Foi o vigésimo quinto gol do Vasco em 11 jogos. Campeão! O time que respeitou o campeonato. E, graças a Deus, Deus deu para nós a satisfação de ser campeões hoje. E para não prevenir a sacanagem dos outros. O Vasco do capitão Mauro Galvão mereceu levantar a taça. Pelo bom futebol e, principalmente, por não ter faltado aos jogos. Puro, puro, otário! O bacalhão é campeão do centenário! Puro, puro, puro! Agora os preparativos da Argentina para a Copa da França. Em Buenos Aires, a equipe de Daniel Passarela enfrenta a Bósnia, que não conseguiu vaga no Mundial. Batistuta bate de perna esquerda para fazer a Argentina 1 a 0. Batistuta de novo acompanha. Agora ele completa de cabeça o cruzamento da direita. 2 a 0. Segundo tempo. Batistuta desce pela esquerda, lança, zaga, corta, mas Zanetti emenda de primeira. Argentina 3 a 0. Ariel Ortega ganha na raça do marcador. Veja, deixa um outro opóssio para trás. Dribla mais um antes de chutar. Ortega 4 a 0. Grande gol. Para completar a goleada, Cláudio Lopes, aquele, hein? Cruza para o terceiro gol de Batistuta na partida. Final 5 a 0. Os próximos aniversários da Argentina antes da Copa são o Chile e a África do Sul. José Roberto Gama de Oliveira, ou melhor, o tetracampeão Pepeto, começa a disputar daqui a 26 dias a sua terceira Copa do Mundo. A cara de garoto disfarça a idade de 34 anos. Experiência de sobra, serviço da seleção brasileira. Então alô você, o lateral Zé Carlos, troca de amor, pelo menos até o fim da Copa do Mundo. O jogador do São Paulo deixa a noiva esperando no altar para seguir com a seleção. Ele foi convocado no lugar de Flávio Conceição, cortado por causa de uma lesão no joelho. O Flávio Conceição está cortado, está cortado da seleção brasileira por esses problemas. E vamos emendar logo o negócio e o Zé Carlos está sendo convocado agora nesse momento. O anúncio de Zagallo não demorou para chegar aos ouvidos de Zé Carlos. A comemoração foi contida. Só depois de alguma festa, ele finalmente acreditou. Os futuros companheiros na França aprovaram a chamada de última hora. Todos os jogadores que estão aqui na seleção brasileira vão ajudar ele naquilo que for preciso. E ele também vai nos ajudar, porque ele é uma pessoa muito especial, muito alegre. Vai ajudar o grupo a relaxar muito. E dá para entender o que o Dunga quer dizer. Faz pouco tempo, Zé Carlos matou a saudade da ex-profissão. O divertido e batalhador ex-feirante agora vai disputar uma Copa do Mundo. Faz menos de um ano que ele é titular de um time grande. Chegou em setembro ao São Paulo. Agora é jogador da seleção e o centro das atenções. Eu esperei a oportunidade, acho que veio em uma boa hora, em um bom momento. Estou feliz como qualquer um outro, mas é uma felicidade que não dá nem para descrever. A convocação foi uma surpresa tão grande que mudou alguns planos importantes de Zé Carlos. O casamento dele, por exemplo, seria em junho, durante a Copa. Seria. Que bom adiar para esse motivo, né? Acho que o Sérgio Anovo está muito contente. Acho que não tem motivo melhor para adiar um casamento. Então acho que vai ser adiado com o maior prazer para uma outra data e a gente vai ver quando vai ser. O lateral do São Paulo não foi a única atração desta manhã na Granja Calmaria, não. Além das estrelas de Zagalo, mais gente famosa andou por Teresópolis. Para quem estava trabalhando, um puxãozinho de orelha incômodo. Amanhã começou dolorida para alguns jogadores. Teve gente fazendo cara feia na hora de tirar uma gota de sangue da orelha. Através dela é feito um exame de concentração de lactato, que indica como anda o condicionamento físico do jogador. À medida que a intensidade aumenta, é importante que ele também produza um lactato, o nível seja alto, demonstrando que ele tem uma boa capacidade específica de trabalho. O novo convocado Zé Carlos chegou a Teresópolis a tempo de participar do exame. Carlos Germano também se apresentou bem cedo e animado. O negócio é estar aqui para treinar e recuperar esse tempo desde segunda-feira que foi perdida. Na manhã ensolarada de Teresópolis, uma estrela chegou pelo céu. Angélica trocou o táxi pelo helicóptero. Vim aqui dar uma descontraída, quer dizer, não vim nem fazer entrevista com jogadores serinhos. A gente veio brincar um pouco para o programa, trazer a nossa boa sorte também do Angel Mix e desejar boa sorte também para o Zagallo, para todo o pessoal, para toda a comissão técnica e torcer muito. Vai ser uma loucura. O técnico Zagallo, que está com gripe, andou sumido esta manhã. Mas um outro colecionador de títulos apareceu na concentração. Eu sou o único obstetra campeão do mundo. Eu fiz 11 partos ontem. Cortes também, obstetra também corta. Este Zagallo aí do Caceta e Planeta continua trabalhando por aqui. Já o verdadeiro técnico Zagallo não vai ter muito trabalho. Esta semana a seleção não faz nenhum treino tático. As bolas só serão usadas para auxiliar os treinos físicos. A intenção é que os jogadores corram, em média, 14 quilômetros em uma hora. Hoje pela manhã, Débora, mulher do jogador Flávio Conceição, ligou para o doutor Lídio Toledo. Ela continua sem entender por que o marido dela foi cortado da seleção. Segundo Débora, Flávio ligou da Espanha dizendo que amanhã joga pelo La Corunha e que no domingo à noite desembarca no Brasil em perfeitas condições físicas. Para você do Globo Esporte, uma boa tarde. Música 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 Globo Esporte, oferecimento Adress. Esporte e saúde. Adress. Paixão por você. Ligue já. A emoção tá pintando na área. O coração tetracampeão entra em campo e bate mais forte. É a Copa noventa e oito. Ao vivo, direto da França. A melhor equipe de repórteres da TV brasileira vai deixar você por dentro de todos os detalhes. De tudo o que acontece em todas as sedes. Você vai acompanhar todos os passos da nossa seleção. Os treinos, a concentração, os nossos principais adversários. Tudo ao vivo. E quando a bola rolar, você vai vibrar a cada jogada com a narração de Galvão Bueno, Cléber Machado e Luiz Roberto. E os comentários de quem sabe tudo de bola. Falcão, Arnaldo César Coelho, José Roberto Wright, Casa Grande e do Rei Pelé. Vamos torcer juntos pela nossa seleção? Rumo ao penta. Copa noventa e oito. A Globo é mais Brasil. Copa noventa e oito.